Vai ser o desgraçado, fode, fode, fode. Vai ser o desgraçado, fode, 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 fode Dona do Recife, daquele pique Ao pobre mágico E meu chancel Padricinha mercenária que gosta de safadeza Brota no setor pra jogar com os faixá Fumando na Blunt ela ficou alucinada Faz várias posições, que bichinha desgraçada Vai ser o desgraçado, fode, fode, me acessar E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Vai seu desgraçado, fode, fode, minha buceta Pode me chamar de rainha dos faixas pretas Fode, fode, minha buceta Fode, fode, minha buceta Favela no beat, respeita a porra Patricinha mercenária que gosta de safadeza Brota no setor pra jogar com os faixa preta Fumando na blunt ela ficou alucinada Faz várias posições que bichinha é desgraçada Vai ser o desgraçado fode fode minha buceta E pode me chamar de rainha das faixas pretas Vai ser o desgraçado fode fode minha buceta E pode me chamar de rainha das faixas pretas Pode mê buceta Vai ser o desgraçado fode 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 Fode, 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 me é buceta